Durante a semana de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, mais uma iniciativa vai reforçar a luta contra a violência. Hoje a presidenta Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei que transforma em crime hediondo a exploração sexual de menores e de vulneráveis. Ao vivo a repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Boa noite Isabela. Olá Aline, boa noite a você, boa noite a todos. A nova lei estabelece que não vão ter direito a qualquer tipo de perdão ou anistia os condenados pelo crime de exploração sexual de vulneráveis, crianças ou adolescentes. Ou seja, aqueles que foram condenados, por exemplo, por promover a prostituição e a pornografia infantil. Com a transformação do crime em hediondo, não há mais o direito à fiança e os réus primários vão ter que cumprir pelo menos dois quintos da pena na prisão. No caso de reincidentes, vão ter que ser cumpridos três quintos da pena integralmente na cadeia. A sanção do projeto aconteceu agora há pouco aqui no Palácio do Planalto e a lei deve ser publicada amanhã no Diário Oficial. A ministra Ideli Salvat, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, comentou a importância de endurecer a pena no caso de crimes hediondos, no caso de crimes contra crianças e adolescentes. transformar em crime hediondo significa endurecimento da pena e das condições de cumprir esta pena. Não tem fiança, não tem progressão, não sai antes, não tem indulto. Portanto, é uma forma de agravar a pena e desta forma buscar inibir os crimes de violência sexual contra criança e adolescente. E agora há pouco, Aline, pelo Twitter, a presidenta Dilma disse que o Brasil passa a contar, a partir de hoje, com um forte instrumento legal na luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. E a sanção deste projeto acontece na Semana de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E hoje a campanha ganhou um reforço aqui na capital federal com uma carreata e o anúncio de um reforço na equipe do Disque 100 durante a Copa do Mundo. Confira na reportagem de Carolina Rocha. Pela manhã, uma carreata feita por caminhoneiros contou com a participação da Secretaria de Direitos Humanos e do cantor Sérgio Reis. A carreata faz parte do Siga Bem, um projeto da Petrobras para mobilizar caminhoneiros em todo o país sobre temas de saúde e direitos humanos. Neste ano, o projeto vai percorrer 30 mil quilômetros em oito meses, com 12 caminhões, dois ônibus e quatro carros de apoio. Mobilizando todos os nossos caminhoneiros, nossos irmãos caminhoneiros, para que eles nos ajudem, eles se transformem nos verdadeiros anjos da guarda nas estradas do nosso país, para que não tenha violência, para que não tenha exploração, abuso sexual das nossas crianças e dos nossos adolescentes. A caravana Siga Bem vai mobilizar duas equipes para percorrer 20 estados brasileiros e levar um espaço de cultura e informação para os postos de combustível de maior acesso dos caminhoneiros. Teatro, dança, shows musicais e palestras vão abordar o tema da exploração sexual contra crianças e adolescentes. A ideia é conscientizar sobre a responsabilidade de todos em denunciar esse tipo de crime. Nós não podemos deixar que as crianças sejam abandonadas. Cada um tem sua responsabilidade. Eu tive com meus filhos, tenho com meus netos, você vai ter com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos, mas também com as crianças do nosso Brasil. O evento terminou no Parque da Cidade, com a presença de crianças e professores de escolas públicas. Pais e mães também foram alertados sobre os sinais presentes nas vítimas de violência. Sempre tento prestar atenção no comportamento dela, sempre olhando o corpinho dela quando eu vou dar banho, porque essas coisas não acontecem só com estranhos. Na nossa família mesmo tem pessoas que fazem esses maus traços com nossos filhos. Todo mundo tem que ficar atento, tanto com a sociedade da classe alta, como da classe média e assim por diante, porque não acontece só na classe baixa, acontece em todas as classes. O Disque 100 é hoje o principal canal de atendimento de denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Por meio de uma central de atendimento com cerca de 200 profissionais, a acusação é registrada e encaminhada para o Conselho Tutelar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária ou Ministério Público. A nossa equipe que tem todo um treinamento específico para acolher de forma humanizada esse cidadão. O cidadão muitas das vezes é a própria vítima que liga, ou um terceiro que conhece a situação de violação em detrimento de uma outra pessoa. A madrinha da campanha contra o abuso e exploração de jovens, Xuxa Meneghel, visitou hoje a central do Disque 100. O fato de ser sigiloso já é uma coisa bem importante, entendeu? Eu posso dizer porque como eu também já estive do outro lado, eu já sofri esse tipo de violência, esse tipo de abuso quando eu era criança, se talvez se tivesse naquela época, eu não teria tanto medo de informar o que estava acontecendo. E durante a Copa do Mundo, o Disque 100 vai reforçar em 25% a capacidade de atendimento. Além disso, órgãos de apoio como Conselhos Tutelares e Juizados vão funcionar em esquema de plantão. Então, vamos lá. Vamos lá.